O carcaju baixinho canadense conhecido como Wolverine saiu das HQs para o cinema de um jeito muito diferente Interpretado pelo bem apessoado e alto Hugh Jackman Wolverine se tornou a figura mais emblemática dos X-Men nas telonas Apareceu em diversos filmes e encontrou o encerramento de sua jornada no incrível Logan de 2017 Mas Deadpool e Wolverine vem contra tudo e contra todos nos mostrar que ainda tem história para contar sobre esse personagem E agora eu vou contar para você a trajetória completa do Wolverine no universo Fox É completa mesmo, tá? E por sinal, tem muita confusão de linha do tempo, de cronologia nesses filmes que não fazem parte do MCU Mas vem comigo que eu vou te explicar tudo direitinho Vamos lá! Antes de se chamar Wolverine ou Logan, ele era James Howlett O menino nasceu em 1832, em uma região canadense E era uma criança muito frágil e doente, com uma febre que quase nunca baixava Quando tinha 13 anos, seu pai John Howlett foi morto pelo caseiro da propriedade, Thomas Logan Que tinha um caso com a mãe do menino Cheio de fúria, James manifesta pela primeira vez seus poderes mutantes das garras de osso E empala o homem bêbado, que revela ser seu verdadeiro pai A mãe de James fica mais horrorizada com o fato do menino possuir garras do que com todo o resto E com medo, James foge com seu irmão mais velho, Victor Creed Os dois juram estar sempre juntos e vivem intensas batalhas durante os anos Como a Guerra Civil Americana e as duas Guerras Mundiais Os dois até fazem um estrago no desembarque da Normandia Também ali conhecido como o D.A.D. E nessa época, o James já havia adotado o nome de Logan Olha só, sobrenome do seu pai biológico Minha psicóloga disse que eu cresci com Daddy Shoes É quando você tem problemas com o pai, aí você atrai pra você relacionamentos merda Porque você tem uma relação merda com seu pai, basicamente isso Em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, Logan lutava pelas forças do Pacífico Quando foi capturado por japoneses e aprisionado em um campo próximo à cidade de Nagasaki No dia 9 de agosto, aconteceu o ataque pela bomba atômica E em um impulso heróico, Logan utilizou seu poder mutante do Fator de Cura Pra salvar o oficial Ichiro Yashida Em agradecimento, Yashida apresenteia Logan com sua katana Mas ele recusa, dizendo que algum dia a buscará Esse acontecimento é mostrado em Wolverine Imortal Logo ali no iniciozinho do filme Agora vamos dar um pulinho rápido na linha do tempo Pra 1962 Nos eventos de X-Men Primeira Classe Logan estava de bobeira em um bar Quando foi abordado por dois homens Sem tempo, irmão, o Carcaju manda os dois se fuderem Aí, nessa mesma cronologia A gente pula para os anos 70 No meio da Guerra do Vietnã Vitor Creed está sem controle E tenta estuprar uma mulher vietnamita O pelotão dele corre pra impedi-lo E Vitor acaba matando um oficial de alta patente Aí, 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 aí Aí a confusão tá armada Logan se mete no meio E os dois exibem seus poderes mutantes para o exército Capturados, são sentenciados à morte Mas uma saraivada de tiros não seria nem um pouco suficiente Pra eliminar os dois Jogados em uma cela Os mutantes são abordados por um tal Major William Stryker Que tá montando um time de mutantes para operações especiais A Equipe X Em uma das missões, em Lagos, na Nigéria O time é formado por Logan, Victor, Zero, Chris Bradley, Fred Dukes, John Wraith e um certo Wade Wilson Esse nome não te chama nenhuma atenção, né? O time se infiltra em um complexo de tráfico de diamantes Atrás de um meteorito feito de um metal extremamente raro De lá, a equipe vai até o vilarejo Onde o metal sagrado foi extraído E os civis se recusam a dizer a sua origem O que inicia, pra variar, uma verdadeira matança Logan impede Vitor de continuar o massacre E vendo que aquilo não era pra ele Deserta da Equipe X Seis anos depois, Zero e Stryker encontram e visitam Logan no Canadá Quer dizer, eu falei zero aqui, mas pode ser zero, pode ser zero A pronúncia que você quiser Eles querem avisar Logan que alguém tá matando ex-integrantes do time Segundo eles, Chris Bradley e Wade Wilson foram de arrasta pra cima E Stryker recruta Logan pra um trabalho Mas ele não poderia estar a menos poucas ideias da parada Logan tava de boas Vivendo uma vida super tranquila como lenhador E morando junto com a professora Kayla Afinal, por que se envolver nessa treta? Só que aí, um belo dia Logan sente a presença de Victor E vê uma cabeça cortada de carcaju Que é a tradução de Wolverine O bicho que inspirou o personagem Aflito, ele encontra o carro de Kayla abandonado E logo depois, o corpo e sua amada Ao confrontar Victor Logan leva a pior E é convidado novamente por Stryker Para um experimento que pode ajudá-lo com sua vingança Logan aceita e vai parar em uma base secreta Na represa do Lago Alcali Onde serão feitos os experimentos para a arma X Antes do procedimento Ele pede que em sua dog tag esteja escrito um novo nome Wolverine Stryker e sua equipe injetam um misterioso metal Encontrado no vilarejo anos atrás Um tal de adamântio Na forma líquida, esse metal poderia ser manipulado E assim, se unir à estrutura óssea de Logan Criando a arma perfeita O procedimento é extremamente doloroso E Logan quase morre Mas o fator de cura segura o tranco E Stryker pede que apaguem a memória do coitado Para transformá-lo em sua maior criação Nessa hora, Wolverine se descontrola E escapa com fúria do Lago Alcali Aí, após se abrigar na casa de um bondoso casal de velhinhos Que acaba assassinado por zero Logan jura vingança e derruba o helicóptero do agente de Stryker Levando a sério aquela música Caras legais não olham pra explosões Então ele vai atrás da galera da equipe X que sobrou O John Wraith e o Fred Dukes Que tava mais parecido com o Fred Dukes dos quadrinhos Se é que vocês me entendem Durante um momento de perguntas e respostas Fred entende uma palavra errada E acha que Logan o chamou de Blob Que é tipo, balofo, gordão Provocando a ira do gigante E mesmo após levar um sacode numa luta de boxe Wolverine consegue vencer Blob E toma conhecimento de um mutante que pode levá-lo até Stryker Um tal de Remy LeBourne É isso aí, estamos falando dele mesmo O rei das cartas e apostas Aquele que a gente tem que lembrar o nome O Gambit E é claro que Gambit Acha que Logan quer levá-lo de volta lá Pra prisão do Stryker, né E ao invés de conversar Ele parte pra cima do Carcaju canadense Só que no meio do combate Logan vê o corpo do Will Iam E combate o seu assassino O tal do Victor É, esse Victor tá em todas Aí Gambit faz besteira E Logan acaba deixando seu irmão fugir de novo Ai, 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 monami O francês Fajuto decide ajudar Logan A chegar na ilha Stryker E lá, Logan descobre que Victor e Stryker estavam trabalhando juntos Pra capturar mutantes e fazer experimentos pra desenvolver a arma X perfeita E pra completar esse momento ratinho Kayla tá viva e trabalha com os vilões Porrada! Victor e Logan entram em combate E Wolverine dessa vez consegue finalmente segurar o irmão Mas mesmo tendo uma oportunidade de fazer uma redução de peso em Dente de Sabre E por redução de peso eu quero dizer remover a cabeça do irmão Logan não cede aos seus instintos e só dá um soquinho Seguindo o pedido de Kayla, né Que implorou ao Carcaju incurável que não fosse por esse caminho Kayla diz que só fez o que fez porque Stryker tinha a irmã dela, uma tal de Emma Frost, como refém na ilha Então ela e Logan vão libertar a jovem Diamante e os demais mutantes do cárcere Aí aparece a verdadeira estrela do filme Wade Wilson como arma 11 Deadpool! Uma pena que nessa linha do tempo a gente não tem o outro Wade pra corrigir as coisas Enquanto as crianças fogem, Wolverine enfrenta o Deadpool da Shopee Os dois escalam a chaminé de refrigeramento nuclear E quando Wade está prestes a teoricamente matar Logan Dente de Sabre aparece com uma frase de efeito daquelas Os dois lutam contra Wade que tem um verdadeiro omelete de poderes De teletransporte aos olhos de impacto do Ciclope Mas o Deadpool desse universo não é nada páreo para o poder do protagonismo E acaba decapitado Levando consigo a torre de refrigeramento Do nada, Gambit aparece e salva Wolverine de receber uma concretada na cabeça Ei Deus, ex-máquina pra caramba Enfim, agora Stryker partiria para medidas extremas Ele não conseguiria matar Logan Mas decide apagar a sua memória com uma bala de Adamantio Como diabos ele sabia que isso ia funcionar Não me pergunte, porque eu também não sei E não faz nenhum sentido Mas quem somos nós aqui pra julgar filme de quadrinhos, né? Não, não, ele tem toda a razão Enquanto isso, os jovens mutantes são resgatados pelo calvo mais famoso da Marvel Professor Charles Xavier Kayla aparece, ferida mortalmente E enquanto Logan a carrega para o pôr do sol Stryker atira nele pelas costas Decidido a acabar com tudo Wolverine avança contra o coronel Que acerta uma bala de Adamantio na cabeça do Carcaju E consegue apagar a sua memória Mas antes de matar Kayla A mutante usa seu poder de comando E ordena a Stryker pra andar Até seus pés sangrarem E depois andar ainda mais Uma verdadeira peregrinação Logan acorda e não reconhece o Gambit Mas foge junto com ele Rumo ao desconhecido Depois de X-Men Origins Wolverine a gente dá um salto no tempo pra um futuro não muito distante Logan faz luta de jaula contra beberrões pra tirar uma grana no nordeste de Alberta, Canadá E depois de uma tradicional briga de bar conhece uma jovem mutante chamada Vampira e dá carona pra ela A jovem tem muito cuidado pra não ser tocada E enquanto conversam na caminhonete Batem em um tronco que cai do nada E Logan é arremessado pelo parabrisa Exibindo, novamente, seu fator de cura Os dois são atacados por Dente de Sabre Que tava completamente diferente de sua versão de anos atrás Cês viram, até nevou pro cara Tava muito diferente mesmo Duas figuras usando colan preto aparecem E salvam os mutantes Uma delas literalmente neva pra cima do Dente de Sabre E o outro atira uma rajada de impacto nos olhos Inconsciente, Logan é levado para a mansão Xavier Onde conhece seus salvadores Orono Monroe, também conhecida como Tempestade E Scott Summers, codinome Ciclope Ele aí quase mata Jim Gray sem querer E é apresentado ao professor Charles Xavier Xavier conta a ele sobre Magneto Um mutante que prega a supremacia dos nascidos com Gene X E chefe de Dente de Sabre Juntos, eles precisam descobrir por que Magneto Tá atrás de Logan E Xavier promete ajudá-lo a entender a sua busca E o seu passado Hum, mistério Naquela manhã misteriosa Numa hora, misteriosa Então Jim Gray faz mais exames em Logan E o safado aproveita pra dar uma paqueradinha com a ruiva Ela exibe seus poderes telepáticos e de telecinese E Scott manda o Carcaju ficar longe dela Olha o novelão mutante aí Nesta segunda estreia de Antônio Calmon A nova novela das sete O anjo caiu do céu Mais tarde, enquanto dorme Logan tem um pesadelo com os experimentos da arma X Os quais ele não se lembra E acaba empalando Vampira sem querer Que tinha ido acordá-lo Lição de hoje, crianças Nunca durma de conchinha com Wolverine Ou tente acordá-lo durante um pesadelo Em desespero, Vampira usa seu poder Pra sugar o fator de cura de Logan E conseguir sobreviver ao ferimento Logan desmaia E sob os olhos julgadores dos outros estudantes Vampira diz que foi um acidente E foge Pra encontrá-la, Xavier usa o Cérebro Uma máquina que amplifica seus poderes telepáticos E os mutantes localizam Vampira em uma estação de trem Logan, então, exercita pela primeira vez o seu ar paternal E vai até Vampira Tentando dissuadila da ideia de fugir Só que o momento fofo acaba interrompido Por um ataque de Magneto e sua irmandade de mutantes Ciclope e Tempestade enfrentam Groxo e Dente de Sabre Enquanto Magneto vai atrás de Logan e Vampira Como Magneto controla tudo que é de metal O Wolverine não é nem um pouco páreo pra essa ameaça nível Ômega Que revela que não tava atrás do Carcaju E sim da Vampira Com a menina capturada Logan discute com os X-Men na mansão Pê da vida Porque o professor pensava que Magneto o queria Xavier justifica que é o capacete de Magneto Que barra seus poderes telepáticos Mas isso não é o suficiente para Logan decidir ficar Até que eles são interrompidos pela chegada abrupta do senador Kelly Aparentemente doente O senador Kelly era uma voz abertamente antimutante E um dos maiores defensores da raça humana, por assim dizer Então, ao investigar a mente desse senador Xavier descobre o plano de Magneto O senador tinha sido sequestrado por Magneto E usado em uma máquina que converte humanos em mutantes Só que essa tal máquina enfraquece quem a utiliza Então, o mestre do magnetismo transferiria seus poderes Pra Vampira ficar na máquina em seu lugar Provavelmente matando a jovem Logo depois, o senador Kelly Que acabou servindo, né, de cobaia pra tal máquina Morre Xavier tenta usar o cérebro mais uma vez Pra localizar Magneto Mas a máquina havia sido sabotada pela mutante mística E o X-Calvo acaba entrando em coma Aí, os X-Men ligam Lé com Cré E entendem tudo Magneto quer usar a máquina em um encontro da ONU Pra tornar aqueles que tem o poder político em mutantes E rolar aquele clássico No dos outros é refresco Só que como a morte do Kelly se mostrou ali Ao invés de tornar os humanos mutantes A máquina vai matar todo mundo E isso os X-Men não podem deixar acontecer Então, o grupo pega o jato, o pássaro negro E Logan experimenta pela primeira vez O tal Colan Preto É estiloso, mas não é o original, né Os X-Men rastreiam o plano de Magneto até a Estátua da Liberdade E lá rola um quebra-pau com a Irmandade dos Mutantes Mística engana o grupo e quase mata a Ciclope ao se passar por Logan Mas o Carcaju entra em confronto direto com a Smurf mutante E consegue sim levar a melhor lá quando ela finge ser a Tempestade Mesmo depois dele ter apanhado bastante Os demais vão enfrentar o Grosho Que é eletrocutado por Tempestade Mas quase consegue asfixiar de Ingray O grupo sobe até a tocha da estátua E Wolverine subitamente não consegue se mover Magneto pega os X-Men de calça curta E prende todo mundo Iniciando então o seu plano Mas como ele ficará enfraquecido Após passar os poderes pra Vampira Deixou Dentes de Sabre vigiando a equipe aprisionada Aí Wolverine se aproveita do seu fator de cura E se liberta do ferrolho que tava prendendo ele Ao estocar seu próprio tórax com suas garras E parte pra cima de Dentes de Sabre O platinado dá trabalho E os dois saem no pau na cabeça da Estátua da Liberdade Logan consegue pegar o visor de Ciclope E numa jogada ensaiada linda com Jim Gray Eles conseguem jogar Dentes de Sabre tocha fora Agora Magneto estava sozinho A máquina estava a todo vapor e Vampira poderia morrer no processo Mesmo enfraquecido Magneto segura Logan Que foi arremessado pelos X-Men até o dispositivo Para tentar resgatar a garota Paralisado Logan só consegue destruir a máquina Antes do raio acertar os líderes mundiais E Nova York Porque o Ciclope acerta Magneto Desmaiada Vampira involuntariamente usa seu poder Para mais uma vez se curar com o fator de Wolverine E desmaia o coitado de novo Aliás Vocês vão ver muito aqui nesse roteiro O Wolverine desmaiando Não Não, eu não estou nada bem não Aliás, eu estou muito longe de estar bem Pouco tempo depois Xavier desperta E guia Logan para uma base abandonada Numa represa do Lago Alcali Canadá Onde talvez ele encontre respostas do seu passado Wolverine então Parte de moto para descobrir Quem realmente é É o Logan chegando no Lago Alcali E a gente chegando em X-Men 2 Um filme que por sinal Eu considero um dos melhores de super-herói Comenta aqui embaixo se você concorda Ou se você Sei lá Acha que algum desses dos X-Men aí É melhor do que X-Men 2 Para mim É uma obra-prima Um clássico O Carcaju investiga então A represa lá no Lago Alcali Mas não encontra absolutamente nada Apenas uma velha represa E vários destroços A base estava completamente abandonada Logan retorna à mansão Xavier E é recebido por Vampira E o namorado dela Bob Tempestade, Jean e Ciclope Aparecem logo depois E claro que Wolverine Aproveita lá Para dar uma flertadinha com a ruiva Dar um Então ele é apresentado Ao novo cenário Rolou um atentado Ao presidente dos Estados Unidos Provocado por um mutante E os X-Men vão encontrá-lo em Boston Para entender o enigma Enquanto isso Sobra a Logan Ficar de babá Dos estudantes da mansão Logo depois Wolverine encontra o professor no cérebro E Xavier mostra como a máquina funciona Para localizar mutantes e humanos Como não encontrou nada no lago Logan pede que o professor Leia sua mente mais uma vez E Xavier educadamente recusa Dizendo que certas coisas Precisam ser descobertas sozinhas Durante aquela noite Wolverine é o único mutante sênior na mansão Já que Xavier e Ciclope Também saíram para trocar uma ideia com Magneto Encarcerado em uma prisão de plástico Para variar Ele tem mais um pesadelo Com seu passado Então vai dar uma volta ali Tomar uma cerveja E encontra Bob na cozinha Só que isso é uma escola Logan Não tem cerveja Só tem refrigerante Mas o Coronel Stryker Que era encarregado da prisão de Magneto Aparece mais uma vez Ele pega Ciclope Xavier Em uma armadilha Enquanto as suas forças Atacam a mansão Para capturar os alunos E retirar o cérebro Stryker forçou o Magneto A contar tudo sobre a máquina Com objetivos Bem escusos Wolverine e Colossus Conseguem salvar alguns garotos Mas o Carcaju fica para trás Quando Logan Roy Ou melhor Quando Stryker Afirma saber Quem ele era Fazia 15 anos Desde o último encontro Dos dois Antes que tivesse mais respostas Bob usa seu poder mutante E cria uma parede de gelo Logan, Bob, Vampira E John Escapam usando O carro do Ciclope O time decide ir para Boston Encontrar Jim Gray E Tempestade Então Bob Diz que eles podem ir Para a casa de seus pais Se refugiar Até conseguirem Algum contato com a dupla Já por lá Wolverine continua Sem conseguir falar Com Jim e Ororo E o irmão de Bob Acha uma boa ideia Denunciá-los para a polícia Porque né Quem precisa Desse tipinho mutuna Dentro de casa Wolverine é derrubado Pela polícia E desmaia Olha ele desmaiando de novo E eu sei Isso foi estranho para você Ele ser derrubado Pela polícia Mas enfim O John Ou melhor Pyro Resolve esquentar as coisas Nesse momento Jim e Tempestade Chegam no Pássaro Negro Com o mutante responsável Mesmo sem querer Pelo atentado ao presidente Um tal de Kurt Wagner O Noturno Na verdade O Coronel Stryker Forçou o Noturno A atacar o presidente Usando um soro Feito com o líquido De seu próprio filho mutante Durante a viagem O jato é acertado Por mísseis E quem salva a tripulação Magneto Olha só Depois de ter conseguido Escapar da prisão de plástico E explicar ali O enredo do filme Para o grupo Eles descobrem Pela mente de Noturno Que a base de Stryker É no Lago Alcali E não há tempo a perder Exceto Dando os amassos Com a Jean Mas ela sai Ela volta Dá mais uns amassos E a surpresa Era a pegadinha Da mística Os X-Men Conseguem invadir a base E Logan tem flashbacks Na sala de cirurgia Da arma X Até ser atacado Por Yuriko Assistente de Stryker Que também possuía Damantio Mas nas unhas Eita que coçar Sobrancelha Deve ser um problema Para ela A Lady Letal Se prova Uma adversária Formidável Para o nosso Wolverine Mas o Carcaju Consegue derrotá-la Injetando o Adamantio Líquido na coitada Em uma cena De chorar Logo depois A cabeça de Logan Começa a doer Intensamente Cérebro foi ativado E enganado Pelo filho de Stryker Xavier Tenta matar Os mutantes Magneto Consegue impedir E Logan Encontra Stryker Que estava tentando Fugir do helicóptero O safado Tenta convencer Wolverine De que ele continua Sendo o animal Revelando que o Carcaju Se voluntariou Para o projeto Darma-X Stryker joga um verde Para ele ser poupado Dizendo que possui Todas as respostas Que Logan precisa Mas o Wolverine Está mais nem aí Ele não se importa mais Ele amarra Stryker Com correntes E o larga Para morrer A represa do lago Começa a se partir E Logan retorna Para ajudar seus amigos Durante a fuga Encontra Stryker Amarrado Dessa vez Em um pedaço De concreto Magneto Havia tomado o helicóptero E fugido Com Mística e Pyro Que se juntara A Irmandade Deixado para morrer De novo Stryker continua Abradando Que tem todas as respostas Mas Que se dane né Vampira e Bob Pilotam o jato E fazem um pouso forçado Para aproximá-lo mais do grupo E resgatá-los Até que a represa se rompe E leva tudo em seu caminho Jean Grey Fica para trás Para impedir E usa todo o seu poder Invocando uma força misteriosa Para segurar a força da água E levantar o jato Aos prantos de Wolverine E de Ciclope Jean cede E desaparece Nas águas do lago Alcali De luto Os X-Men Não conseguem aceitar O que aconteceu Logan diz a Scott Que no fim Jean escolheu o namorado E não o Carcaju Serão dias Bem difíceis Na mansão Xavier O confronto final Está próximo E as tretas Entre mutantes e humanos Vão se acirrar Com a criação De uma suposta cura Para o Gen X Logan conduz um treinamento Na sala de perigo Junto com o Ororo A tempestade Treinando os estagiários Vampira Bob E Kitty Pryde Esses dois estão Num climinha E a Vampira Tá toda se mordendo Sem nenhum trocadilho Ao invés de trabalhar em equipe Logan só pede Que Colossus O atire contra o robô sentinela E acaba com a questão Mostrando que Mesmo sendo um X-Men Ele ainda prefere Sujar as suas mãos Ou melhor Suas garras Sozinho Enquanto isso Ciclope ainda está de luto E diz a Logan Que nem todo mundo Se cura como ele Assim Scott decide Ir embora A chamada cura mutante Tá dando o que falar Que o doutor Hank McCoy Volta a mansão Xavier Pra alinhar os seus próximos passos Com os colegas Claro que Wolverine E ele entram em conflito Porque não há espaço Pra dois pelo dois No grupo não Aí os mutantes Sentem um distúrbio E Xavier ordena Que Logan e Tempestade Vão atrás de Ciclope No lago Alcari Ao chegarem Uma densa névoa Cobria tudo E Jean Grey Jazia desmaiada Nas pedras Ela havia sobrevivido Graças a seus superpoderes E a entidade Força Fênix Que estava adormecida Em seu interior Até agora Na mansão Xavier Jean acorda E se joga pra cima de Logan Mas tipo Desejando muito 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 E aí o Carcaju Percebe que essa Não era a Jean Que ele conhecia Tinha alguma coisa errada Logan pergunta sobre Scott E percebe que o Ciclope Tinha ido de arrasta pra cima Então Jean o empurra E foge do complexo Até a casa dos Grey Magneto E a Irmandade dos Mutantes Também a localizam E vão atrás pra recrutá-la Lá Jean Grey Mostra todo o seu poder E Logan fica indefeso Perante a Fênix Negra Xavier tenta segurá-la Mas é tarde demais E o Professor É vaporizado Quase instantaneamente Os X-Men sofrem mais uma dura perda E no meio disso tudo Vampira vai embora Em busca da tal cura Logan tenta conversar com a amiga Mas ela tá motivada A anular seus poderes Pra sentir algum contato físico novamente Depois de ouvir a voz de Jean em sua mente Logan decide ir atrás dela E rastreia a Irmandade até uma floresta Depois de enfrentar alguns mutantes Ele se infiltra no discurso de Magneto Que revela seus planos de ir à ilha de Alcatraz Destruir a cura e sua fonte Fênix e Magneto seguram Logan Que tava lá né De bobeira E o mestre do magnetismo O empurra pra longe E Magneto curte muito fazer isso com Wolverine Já na mansão Xavier Logan e os X-Men se preparam pro confronto final Logan agora como líder do grupo Inspira os jovens ao lembrá-los De que precisam lutar Pra que as mortes de Xavier e Scott Não sejam em vão Logo depois Tempestade o questiona Vem cá Logan Será que você tá pronto Pra fazer o que realmente precisa ser feito Quando chegar a hora? Ao chegar em Alcatraz O caos tá instaurado Os soldados conseguiram se defender Da imandade de Magneto Com armas de plástico Mas isso não foi o suficiente Pra segurar uma horda de mutantes furiosos Então os X-Men se colocam Entre a humanidade E as forças de Magneto O combate é feroz E fanático avança Pra destruir a cura Presente em um menino Capaz de inibir o Gen X Esse por sinal Era o poder mutante Desse menino aí Mas o cabeça de bigorna É impedido por Kitty Pryde Do lado de fora Logan enfrenta o Homem Regeneração Sei lá qual é o nome dele Esse cara aí Mas resolve a situação Chutando uma região Bem difícil de se curar A coisa fica realmente séria Quando Magneto e Pyro Entram diretamente na batalha E Logan tem uma ideia Enquanto Bob Agora Homem de Gelo Derruba Pyro Wolverine aproveita a névoa Criada por Tempestade Pra pular em Magneto É claro que o mestre do magnetismo O segura mais uma vez Pra variar Só que dessa vez Logan aprendeu Distraído Magneto não percebe O fera chegando E o azulão peludo Perfura com Três doses da cura Bem vindo A sua nova espécie Eric Lansher Com a derrota de Magneto Jim que estava quieto Até o momento Incorpora a força Fênix E vaporiza qualquer um Que chegasse por perto Com seu fator de cura Logan rasteja até seu amor Os poderes nível ômega da Fênix Raspando a pele de seu corpo Mesmo com dor Nosso Wolverine continua Aos prantos Pedindo que Jim retorne Ao conseguir se aproximar da Fênix Ela pergunta se Logan morreria pelos X-Men E ele responde Com lágrimas nos olhos Que morreria por ela Jim tem um momento de lucidez E pede que ele a salve Assim Wolverine enfia suas garras No peito da amada Jim Gray Estava morta Tudo fica mais tranquilo agora Hank McCoy se torna embaixador na ONU As aulas continuam na Escola Xavier Com tempestade na direção E Magneto é apenas mais um senhorzinho Jogando xadrez na praça Só que não Ah lá 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 Ah ah Mexeu a peça hein Algum tempo depois Wolverine continua traumatizado Com a morte de Jim E se isolou no interior do Canadá O Carcaju vive de um jeito quase animalesco Aparece na cidade Só pra pegar suprimentos E aposentou seu barbeador Depois de uma briga de bar Sim Mais uma A mutante Yukio Convence Logan A viajar até o Japão Para se encontrar com o senhor Yashida O homem que o Carcaju Havia salvado em Nagasaki No fim da Segunda Guerra Mundial Muitos anos atrás Você lembra? Yashida havia se tornado bilionário Dono da Yashida Corporation E estava no fim de sua vida Só que na verdade Yashida não estava afim Apenas de agradecer Wolverine não Ele sugere uma troca Transferir o fator de cura de Logan Para ele mesmo Que estava prestes a morrer de câncer Aí Logan fala Ah beleza Fica pra próxima aí Valeu Falou Tchau Depois que Logan nega O Carcaju conhece a neta de Yashida Marico Que quase acaba com a própria vida Após o pai gente boa Xingue em Yashida A agredi-la Na mesma noite Logan tem pesadelos com Jin E enquanto isso A mutante Viper se infiltra E implanta algo nele Enquanto o beija Pouco depois O Carcaju é informado por Yukio Que Yashida estava morto Com a partida do homem O funeral é arranjado E Wolverine comparece de olho em tudo Totalmente desconfiado E com toda razão Porque simplesmente A máfia Yakuza aparece Para sequestrar Marico Ao tomar um tiro de 12 Na barriga Logan percebe que o seu fator de cura Tá bugado Ele não consegue se curar rapidamente Tá muito estranho isso aí A corrida para salvar Marico continua E junto com Logan e Yukio Um misterioso arqueiro acerta vários membros da máfia Esse enterro virou o enterro No meio de Shibuya em Tóquio Logan e Marico procuram algum lugar para se esconder E entram em um trem Mais membros da Yakuza aparecem E Logan derruba um a um Até conseguirem abrigo em um motel Após mais uma visão com o Jim Logan acorda E vê que Marico conseguiu Que o neto veterinário da dona do motel Removesse as balas do seu corpo O fator de cura continuava zoado Após se refugiarem em uma das casas de Yashida E terem um romancezinho gostoso Marico é capturada pela Yakuza E Logan descobre que os assassinos Foram contratados pelo noivo safado de Marico O corrupto ministro da justiça Noburo Mori Yukio e Logan vão no apartamento de luxo do homem Fazer umas perguntinhas Trocar uma ideia E descobrem que quem financiou tudo foi Shingen Pai da moça Aí Logan bota Mori Para tomar um banho de piscina Uma vírgula aqui Rapidinho Em toda essa confusão Yukio teve uma visão da morte de Logan Ele segurava seu coração Sem bater Com as suas mãos ensanguentadas Alucinação Ou premonição A gente vai falar disso mais tarde Os dois retornam para a mansão Yashida E Logan performa uma cirurgia em si mesmo Para tirar o parasita implantado por Viper Que estava lá zoando seu fator de cura A visão de Yukio ganhava forma Enquanto Wolverine enfiava a mão em seu próprio peito Para remover o safado E aí enquanto isso Yukio enfrenta Shingen Que havia chegado para matar todo mundo Aí por um momento Por um pequeno momento Logan morre Seu coração parara de bater Mas o fator de cura Não deixaria barato Agora com sua força total restaurada Logan se cura E desce o sarrafo em Shingen O Shogun até tenta Mas não aguenta a habilidade do Wolverine Depois Yukio e Logan viajam Até o centro de pesquisa Yashida E lá Logan enfrenta os ninjas do clã Lembra daquele misterioso arqueiro Que estava ajudando? O nome dele é Harada Ex de marico E servo fiel do clã Yashida Os tais ninjas Servem Yashida Desde tempos imemoriais E fazem sushi de Logan Enquanto ele tenta chegar até marico Capturado e indefeso Logan recebe um momento de explicação Do plano maligno por Viper A ideia é retirar a imortalidade do mutante E implantá-la naquele Samurai gigante ali É aquele ali Ah Que Samurai gigante? Aquele com 3 metros de altura E todo feito de prata Que está descendo o cacete no Wolverine? É Ele mesmo O Samurai de prata Corta as garras de Logan E Viper começa a retirar O fator de cura Pelo tutano E quem está dentro da armadura? O velho Yashida É claro O idoso se recusa a morrer E vai pegar o fator de cura De Logan na faca Dá certo? Claro que não E Wolverine consegue Dar uma lambida de adamantium No vovô E derrotar Yashida De uma vez por todas Dois anos depois Essa treta toda Logan é abordado Em um aeroporto Por Magneto Que havia recuperado Seus poderes E por Xavier Que ressuscitou Transferindo sua consciência Para outro corpo em coma A união dos frenemies Mais famosos Dos quadrinhos Era sinal De que algo terrível Estava para acontecer Chegamos em X-Men Dias de um futuro esquecido E em oito anos Tudo foi para o saco As indústrias Trask Ampliaram sua influência E o projeto Sentinela Tomou mais corpo Com isso A caça aos mutantes Foi institucionalizada E quem sobreviveu Foi colocado em campos De concentração Junto com humanos Traidores da espécie Como era dito Os X-Men Foram praticamente dizimados E um pequeno grupo Resistia bravamente Nas montanhas da China Onde se preparavam Para um plano ousado Kitty Pryde Enviaria a consciência De Logan Para 1973 Onde seu antigo eu Impediria a mística De assassinar Bolívar Trask O assassinato Iniciaria uma cadeia De eventos Que levaria ao futuro Distópico anti-mutante Com a criação De poderosos robôs Sentinelas Usando o DNA da mística Mas agora Isso tudo Pode ser mudado Graças ao fator de cura A consciência de Logan É a única Que pode sobreviver à viagem E aí Ele acorda Na década de 70 Ainda com suas garras de osso Agora a linha do tempo Dá uma ramificada E depois de promover Mais uma série de lambidas Com as suas garras de osso Wolverine vai à Mansão Xavier Onde encontra um Hank McCoy depilado E um Charlie Xavier Deprimido E andando Você tá vendo Que o universo Fox Era uma bagunça Mas ele mora no coração Do Ryan Reynolds E do Hugh Jackman A gente conversou com eles Pra promover ali Deadpool e Wolverine E eles comentaram um pouco Sobre como foi fazer parte De todos esses filmes We both came up In the Fox universe I mean that Is our entire You know I would say That anything That we've ever done That had any semblance Of iconography Came from The Fox universe And so In some respects 20th century Fox Is very very special To us both You know Because I think For me At least all of my Biggest movies Have originated From there And so To be here now With Disney Is just like You know Getting to honor Something that is fun I agree Couldn't agree more And also now To have these two Characters together Properly In a movie together And we're Really best mates The whole thing Felt like a dream But now Watching the movie I'm starting to Really feel The 24 years And how long It's been there And I can't believe How invigorated I feel about it I feel as energized And fresh as ever I'm excited I think audiences Are most The things that are There's going to be Many things That are going to Surprise the Absolute hell out Of audiences For this film But I think One of the great ones That I love Is how emotional It is It's funny as hell But it's very emotional Viu só? Nem tudo foi perfeito Mas tudo foi bonito Agora vamos voltar Pra X-Men Dias de um futuro esquecido O futuro calvo É cabeça dura Mas no fim Concorda em ajudar Wolverine Pra isso Eles decidem libertar Eric Lansher Magneto Que estava preso Por assassinar O presidente americano John Kennedy É isso aí O Magneto fez curva Com a bala Uma coisa meio O procurado Sabe? Pra isso Eles contam Com a ajuda Rápida Do velocista Mutante Pietro Maximoff E o moleque Liberta o pai Digo Magneto Ali num VaptVupt Em uma das cenas Mais icônicas Dos X-Men A Fox O grupo Engaja na perseguição A mística Antes que ela Faça besteira E do nada Um jovem William Stryker Faz Logan Ter vários gatilhos Traumáticos Com isso Sua versão Do futuro Machuca Kitty E a versão Do passado Tem um breve Apagão Do que está rolando Magneto Tenta matar Mística Para que o futuro Ainda está bugado Ele estoura Todos os sensores Lá do cérebro Aí Logan Usa sua própria mente Como ponte Para que Xavier Do passado Converse com o Xavier Do futuro E assim Tome aquele boost Aquela injeção De confiança Logo depois O governo Dos Estados Unidos Vai fazer Aquela festa De lançamento Dos sentinelas Com muitos canapés Docinhos E aquela pequena dose De preconceito mutante Wolverine Fera e Xavier Vão até o local Atrás da mística Mas a festa Vira um enterro mesmo Quando os sentinelas Começam a atacar Todo mundo E Magneto Aparece Levitando um estádio De futebol inteiro Para aprisionar As pessoas Que estão lá E a casa branca O mestre do magnetismo Havia alterado As sentinelas E durante o ataque Prende Wolverine Com barra de metal E o lança até o rio Tô dizendo que o Magneto Gosta de fazer isso Com o Wolverine O Carcaju Começa a se afogar Mas tudo dá certo No final O Xavier do passado Consegue restaurar O futuro E o ataque em 2023 É impedido Com a linha do tempo Renovada O Wolverine do passado É capturado por mística Disfarçada de William Stryker E a consciência Do futuro Retorna lá Para o seu eu Na nova linha do tempo Já pro Logan do passado Nem tudo são flores Ele se ferrou mesmo De novo Aprisionado no lago Alcane O projeto Arma X É bem sucedido E o transforma No Wolverine Que conhecemos Wolverine é submetido A uma lavagem cerebral Para virar o soldado Perfeito Mas se torna Primitivo E animal Os jovens Jean Grey Ciclope E Noturno Invadem a base Do lago Alcane Para resgatar Seus amigos De Stryker E libertam E libertam Logan Que faz picadinho Dos soldados Jean consegue restaurar De leve Algumas memórias dele Lá O suficiente Para ele Pelo menos Lembrar do seu próprio nome E ele escapa Para a floresta Anos se passam E os eventos Dessa nova linha do tempo Levam Logan Até quando O vemos no novo futuro Em uma escola Xavier Cheia de estudantes Com Jean Grey Viva E sem sentinelas Para aporrinhar O juízo dos mutantes Pensa que acabou? Não, não Jovem mutante Agora a gente vai Para uma outra linha Do tempo Do multiverso Onde em 2029 A gente encontra Um velho Logan Deprimido E fraco Que trabalha Como motorista De limusine Sabe? Daquelas que a galera Aluga para fazer Festa de debutante Despedida de solteiro Essas coisas Para tirar onda mesmo Logan Toma conta do Nonagenário Charles Xavier Que sofre de Alzheimer E feriu E matou Sem querer Centenas de pessoas E X-Men Após uma convulsão Um derrame Etc e tal Caliban O mutante Com o poder De localizar Outros mutantes Também auxilia Nos cuidados Do velho Xavier Logan Tá usando Seu nome de nascença Aí James Howlett E se envolve Em várias encrencas Tudo para juntar Dinheiro Para comprar um barco E assim Os três viverem em paz Sem que Xavier Possa ferir gente Perto com suas crises mentais Um dia Logan é abordado Por uma enfermeira Uma moça chamada Gabriela Que trabalhava na Transigen Empresa que faz Experimentos mutantes Em crianças Ela pede que ele leve A pequena Laura Para um lugar chamado Éden Em Dakota do Norte A enfermeira é assassinada E Logan Relutantemente Decide ajudar a criança Que é tão brava quanto ele E ainda possui Os mesmos poderes Acontece que Laura Era filha de Logan A Transigen Usou o DNA dele Retirado no Lago Alcali Para gerar a criança E criar um exército mutante Caliban Acaba capturado E Logan Laura e Xavier Fogem de Donald Pierce O vilãozão da vez aí Enquanto estavam refugiados Em um hotel As coisas se complicam Logan descobre Que o tal Éden Era só um lugar fictício De uma história em quadrinhos Dos X-Men Que Laura levava E os bandidos Cercam Xavier Ao ponto do idoso Ter mais uma convulsão E quase matar Geral A sua volta Mas quem mata mesmo É Logan Para proteger os seus amigos O trio ganha abrigo De uma família Que eles ajudam na rodovia E aí você já sabe Com o que acontece Com quem abriga o Wolverine Enquanto Logan Ajuda o Sr. Manson A consertar o encanamento Longe da casa X-24 Um clone de Wolverine E parte dos experimentos Da Alcali Transigen Invade a casa Mata a esposa E o filho do homem E ainda empala O pobre Xavier Ah, ele também acerta O Sr. Manson também Laura, a X-23 É capturada E Logan tenta Desesperadamente salvar Xavier Mas era tarde demais As forças de Pierce Do Dr. Rice Que é o chefe do laboratório Cercam a casa E Caliban ganha tempo Para eles Explodindo a van Em que ele estava Logan e X-24 Entram na briga de faca Mas o nosso carcaju Já não era mais o mesmo E a superioridade do clone Estava clara Então Plot twist O Manson Que ainda estava vivo Atropela O Dark Logan Com sua caminhonete E dá uma saraivada De tiros Para segurar o clone O homem Manson Morre coitado E Logan e Laura Conseguem fugir Agora Xavier Estava morto E os dois Não tinham para onde ir Exceto para o tal Eden Se é que esse lugar Existia mesmo Chegando lá É que tinha alguma coisa Por ali O local Era ocupado Por jovens Que haviam conseguido Fugir da álcala e transigenda E os meninos Ajudam Logan A se curar Com pequenas doses De um soro Roubado do laboratório Já um pouco melhor Wolverine Conta a Laura Sobre o adamantium Dentro do corpo deles E mostra uma bala Feita de metal Que ele guarda Para um dia Acabar com sua própria vida Aí Todo mundo aproveita Um pequeno momento de paz São músicas na fogueira Um Logan Com seu babeado Sem querer guerra com ninguém E um plano ousado Cruzar a fronteira Para se refugiar no Canadá Parece uma boa ideia Muito massa Mas é óbvio Que dá errado Enquanto fugiam As crianças e Laura São capturadas E aí Logan decide tomar o tal soro Para se curar E resgatá-las E junto com isso Sofre com efeitos colaterais Brabíssimos Que aumentam sua fúria Wolverine Está de volta Ele passa a faca Em tudo quanto é soldado Desce pra braço Corta a cara É um banho de sangue Digno do carcaju Laura também incorpora O espírito arma-x E fatia minions Junto com seu pai Aí com os efeitos Do soro passando Logan fica cada vez Mais fraco E perto da morte Logan estava velho Fator de cura zoado Ele estava sendo Envenenado aos poucos Pelo adamantium Durante os anos Então Dr. Rice Revela O seu plano maligno Ele criou um vírus Que eliminasse mutantes Para controlar seu nascimento E poderem assim Gerar seus próprios soldados Com mutação Mas Wolverine Está sem tempo Irmão lá Mata o Dr. Albieri Do mal E acerta Pierce Que libera o X-24 Para a festa O clone faz picadinho De Logan Até que Laura Interfere E faz picadinho Do clone Enquanto isso As crianças Encontram Pierce E usam seus poderes Para dar um abraço Bem carinhoso Nele Do outro lado Da batalha O clone de Logan O carrega Até um tronco E o empala Cruelmente Mas Laura Usa a bala De adamantium Para acertar O crânio Do safado Os efeitos Do soro Haviam passado O fator de cura Já não funcionava E Logan Sentia Pela primeira vez O alívio Da morte Com Laura Em seus braços Wolverine Parte para sempre E recebe Um honroso Funeral das crianças Que ele Tão bravamente Salvou Mas sem tristeza Vamos de alegria Porque a história Do Carcaju Não termina No filme Logan Agora a gente Vai conhecer Mais uma versão De um dos mutantes Mais amados do mundo Em Deadpool E Wolverine Tomara que você tenha Curtido esse resumão Porque deu um Trabalhão pra fazer E aproveite pra compartilhar Com todo mundo Comente também Qual é o seu momento Favorito da história Do Wolverine E a gente se vê Nos próximos conteúdos Snigte 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 nogalem E a gente se vê bellica